Paulo Miller vai trazer todos os detalhes pra gente sobre o primeiro cerco de Jericó que acontece no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Fala, Paulo Miller! Vamos lá, Marcia. Agora sim, a gente veio aqui pra fora da igreja pra tentar ver se o sinal fica um pouquinho melhor, viu? Então, o santuário, como eu tava explicando, ele completa esse ano 78 anos e é a primeira vez que é realizado, né, em todo esse tempo aí, o cerco de Jericó. Uma programação bastante importante, bastante intensa, justamente, que vai movimentar toda a comunidade aqui do bairro Estreito, toda a comunidade de Florianópolis, na verdade, né? Então, tá aqui com a gente o Padre Mário José, o Padre Mário José, que é paroco aqui, que a gente tava falando antes, né, Padre, pra explicar um pouquinho pras pessoas que não sabem o que é o cerco de Jericó, né? O que é o cerco de Jericó? Mais uma vez, bom dia! Bom dia! O cerco de Jericó, então, é uma semana intensa de oração durante 24 horas por dia, do dia 7 ao dia 14 de maio, que é fundamentada na Palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 6, quando Deus deu a ordem a Josué, durante seis dias dar uma volta com a Arca da Aliança em torno da cidade e, no último dia, sete voltas. As muralhas iriam cair e o povo seria conduzido à terra prometida. E hoje nós queremos também derrubar as muralhas da nossa vida, nossas dificuldades, nossos problemas, nossas tribulações, que tudo isso possa cair por terra pela força e pelo poder da oração. Essas cinco missas diárias aqui no santuário, às oito horas da noite tem a passagem da Arca da Aliança, né? Que vai ser um momento bastante especial também, né, padre? Todo mundo pode participar durante essas 24 horas de oração, só vir aqui no santuário que vai estar aberto. O santuário estará aberto 24 horas por dia. Nós teremos as missas às três horas da manhã, às nove horas da manhã, ao meio-dia, às três horas da tarde e às oito horas da noite. Então as pessoas podem vir qualquer horário que o santuário vai estar aberto para fazer o seu momento de oração. Vai até sábado que vem e daí no sábado que vem encerra às oito horas da noite e daí a gente tem uma programação especial no domingo, dia 15, né? O encerramento, então, será dia 14, às oito horas da noite e dia 15 de maio a procissão da imagem Nossa Senhora de Fátima na ponte Ercílulus. Já está tudo confirmado, né? Porque durante a pandemia foi organizado ali para tentar fazer, não deu certo, né, por conta que a gente teve que dar essa parada, agora está confirmado. Sim, está tudo confirmado, com todas as autorizações também. E nós convidamos a todas as pessoas a virem participar conosco, dia 15 de maio, às quatro horas da tarde, na ponte Ercílulus. A nossa segunda procissão, na verdade, porque a primeira, ela aconteceu no dia 13 de maio de 1926, na inauguração da ponte. E agora vamos realizar essa procissão novamente. Obrigado pelas informações, viu? Então está todo mundo convidado, viu, Márcia? O tema do Cerco de Jericó é família, então, todas as famílias estão convidadas para participar aqui no santuário, que fica no Estreito, é bem conhecido, viu? Como o padre falou, a única procissão que foi realizada na ponte Ercílulus foi lá em 1926 também, justamente no dia 13 de maio, quando é o dia de Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira aqui do santuário. Márcia. Nossa, vai ser linda essa procissão. Já estava aqui pensando, claro, a gente vai fazer cobertura e vamos dividir essas imagens aqui com o nosso telespectador. Agradeço ao padre. A gente precisa tanto de orações, né, gente? Tão importante, ainda mais como tema principal, família. Muito bacana, Paulo Miller. Deixa eu te pedir um favor. Manda um abração aí para o padre e também para o pessoal da Pastoral da Música. Eu sei que eles nos assistem todo dia, não é isso? Isso mesmo, ontem quando terminou a missa, viu? Mas fiquei um pouquinho mais aqui no santuário, que eu costumo vir aqui com frequência no santuário. E o pessoal da Pastoral da Música veio falar comigo, né? Te mandou um abração aí também, que o pessoal te assiste bastante também, né? Fala que gosta muito da gente, viu? Então, um abração aí ao pessoal da Pastoral da Música também, que sempre está animando o pessoal aqui na missa, viu? Que coisa boa. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Obrigado.